Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Martins, vamos de Zeca, vamos lá, o disco Patota de Cosme, que está quando ele era bem novo, várias crianças, Zeca sempre foi muito humilde, por isso que ele chegou e está onde está, devido à humildade dele, que são poucos que também, quando tem fama ou tem poder na mão, são humildes, é raro isso, então vamos lá, mais uma do Zeca. Fez um cartaz de promoção, se você quiser comprar, que saca, leva três, mas duas só, que paga, se você quiser comprar vagabundo, que saca, leva três, mas duas só, que paga, é, mas pra gozar, Dessa mordomia, você tem que acordar, antes de raiar o dia, e andar depressa, pra conseguir uma vaga, tudo isso pra comprar. Fez uma gata, leva três, mas duas só, que paga, e se você quiser comprar. Fez uma gata, leva três, mas duas só, que paga, Vai, a dona Eunice, diz que não vacila, mas a sua culotice, fez furar a fila, houve confusão, disse, me disse, muita gente roubou, prega, tudo isso pra comprar. Fez uma gata, leva três, mas duas só, que paga, tudo isso pra comprar. Fez uma gata, leva três, mas duas só, que paga, e se você quiser comprar. Fez uma gata, hoje o padeiro, perdeu a hora, causou maior sururu, Do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora, e no auge do repulga, O gago chegou a gaga, tudo isso pra comprar. Fez uma gata, leva três, mas duas só, que paga, tudo isso é pra comprar. Fez uma gata, leva três, mas duas só, que paga, e se você quiser comprar. Seu Manuel, seu Manuel, seu Manuel, o dono da padaria, pra agradar a freguesia, Fez um cartaz de promoção, tudo isso pra comprar. Fez uma gata, leva três, mas duas só, que paga, e se você quiser comprar. Fez uma gata, leva três, mas duas só, que paga, hoje o padeiro, hoje o padeiro, Perdeu a hora, causou maior sururu Do lado de fora e no auge do rebu O gago chegou a gaga, tudo isso pra comprar Bisnaga, leva três, mais duas só E baga, foi tudo isso é pra comprar Bisnaga, leva três, mais duas só Bisnaga, antes de ganhar um dia Anda bem depressa pra ter uma vaga Porque se você quiser comprar Bisnaga, antes de ganhar um dia